A Casa Polar Fintas com Pede Pintor informa. Dentro de 30 segundos, o Globo no ar. A Casa Polar Fintas com Pede Pintor pintou no Engenho Novo comendo. Rei, rainha, bispo, torre, tirando o tabuleiro e dando cheque mate na inflação. Um verdadeiro olé de preços e qualidade. Casa Polar Fintas com Pede Pintor no Engenho Novo. Rua Barão do Bom Retiro, 42. Telefone 2613400. Pegou 2613400. Pensou pintar, pensou volar. Tintas Ipiranga. Quem pinta sabe. Ipiranga é a tinta. Rádio Globo Notícia. Uma hora. Polícia descobre quadrilha chefiada por mulher. O Globo no ar. Maílson da Nóbrega aproveita uma reunião em Brasília para reafirmar que a economia vai bem. A moeda de um cruzado novo e a cédula de 200 cruzados novos que entram em circulação em novembro e uma moeda de 200 cruzados novos em prata com apenas 30 mil unidades alusivas às comemorações do centenário da Proclamação da República serão aprovadas na reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional. A pauta do encontro tem apenas 25 itens, 10 já aprovados há de referendo, mas o principal assunto a ser discutido será uma exposição do ministro da Fazenda, Maílson Nóbrega, sobre a situação econômica atual e que o governo ainda dispõe de mecanismos para combater a inflação. De Brasília, Andrade Júnior. Ao invés de jogadores, os cartolas dão lances em Teresópolis. A grande Jacomari, de repente, foi tomada pelos empresários. José Moraes não concordou em negociar Bebeto com Roma. O representante do clube italiano, Carlos Giacomuzzi, acabou acertando a contratação de Silas. Lazzarone confirma o ataque para a estreia nas eliminatórias com Bebeto, Careca e Romário. De Teresópolis, El Sovenancio. Uma quadrilha de PMs do Mato Grosso do Sul era chefiada por uma mulher. Presa pela Polícia Federal em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, assaltante Vera Lúcia Badelli, integrante de uma quadrilha de ladrões de veículos que atuava entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e a Bolívia. A quadrilha envolvia em suas operações cerca de 50 policiais civis e militares do estado do Mato Grosso do Sul. A assaltante que é mulher de Ademar Ferreira Neal, o chefe da organização, deverá ser levada ainda hoje para Campo Grande. De São Paulo, Nelo Rodolfo. Uma hora, três minutos. No fantástico mundo das cores, existe o antes e o depois das tintas acrílicas. No incrível universo das tintas acrílicas, existe o antes e o depois do Ipiranga Acrílico. Beleza, acabamento, requinte, durabilidade, Ipiranga Acrílico, qualidade Ipiranga, a pintura definitiva. Grande Rio com céu claro, temperatura em ligeira elevação. Umidade relativa no ar 65%, aqui na Glória, neste momento, 25 graus. Ainda não começou a retirada do PROD Broca, do terreno em Caxias. Quatro funcionários da FEEMA que estão no local desde as nove e meia da manhã, dizem que a operação que será realizada em conjunto à defesa civil do estado, ainda não começou por falta de equipamento especializado para a retirada do produto. A FEEMA não teria ainda sequer conseguido os tambores para a colocação do BHC, que estaria tentando obtê-los com a Bayer do Brasil, para onde parte do produto será removido. Dois caminhões da Prefeitura de Caxias também estão no local, aguardando o início da operação. O BHC é um inseticida altamente prejudicial à saúde, cuja fabricação e comercialização já estão proibidos há vários anos em todo o mundo, inclusive no Brasil, e continua espalhado por uma área de mais de 3 mil metros quadrados aqui em Caxias e vinha sendo manuseado por moradores há vários anos. Da Baixada Fluminense, Simone Fernandes. Uma hora, quatro minutos. Próxima edição de O Globo no Ar às duas horas. Oferecimento Tintas Ipiranga. Pinte com Ipiranga Acrílico, a pintura definitiva.